Nós passamos por um momento tão difícil com um governo que era inimigo, basicamente, do povo brasileiro e agora a gente tem essa reversão, essa mudança, essa oportunidade. Eu queria saber como é que está a tua esperança nas suas andanças pelas ruas, junto com o padre Júlio, enfim, o trabalho magnífico que vocês fazem. Nós vamos conseguir sair dessa situação tão difícil? Conte, essa sua pergunta é uma pergunta que fizemos há seis anos atrás, há quatro anos atrás, o ano passado e esse ano continua a sua pergunta, porque o povo está num sofrimento tremendo. A perseguição sobre o povo nos últimos seis anos, sobretudo nos últimos quatro anos, foi terrível. Esse desgoverno do Bolsonaro, ou Bolsonaro, ou Bolsovírus, como muitos chamam, foi um desastre para o povo brasileiro, para o povo aqui em São Paulo. A perspectiva é reconstruir, a perspectiva é reorganizar a população, a perspectiva é lutar pelos direitos mais básicos, Conte, da vida humana, que está na Constituição brasileira, que está na Bíblia, que está na vida real, que é o direito a morar, por exemplo, o direito a beber água, o direito a alimentação boa, saudável, o direito a reorganização popular, que é um direito também do povo se associar. Então, Conte, a sua pergunta é muito importante. Qual que é a perspectiva? A perspectiva é a travessia, fazer essa grande travessia do desastre desses últimos quatro anos para uma vida melhor. Esse ano é um ano extremamente difícil e delicado, mas é o primeiro ano da travessia para a democracia mais plena, mais real, mais participativa, Conte. A sua pergunta está no coração de todos nós, e a resposta nós estamos buscando. A sua pergunta está no coração de todos nós, e a resposta nós estamos buscando.